Neste vídeo vou te mostrar como pegar mestre fácil e com aleatórios na nova temporada do CS Rankado que é a temporada 11 aí no Free Fire, então bora pro vídeo. Aqui quem tá falando é o K1 Gamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E conseguimos chegar aos 5 mil inscritos, muito obrigado aí a todos pelos 5 mil inscritos, a todos que ajudaram. Tô muito feliz mesmo em ter batido mais essa meta e agora vamos rumo aí aos 6 mil inscritos. E essa estratégia e as dicas que eu vou mostrar nesse vídeo elas realmente funcionam muito. Eu tô conseguindo subir muitas estrelas aí jogando com aleatórios com essas estratégias aqui que eu vou mostrar. Então a primeira dica aí é na partida de pistola aí você ficar aí perto dos aleatórios porque mesmo que eles não estejam ajudando tanto, Se você for sozinho é pior, pode ir 2 ou 3 ou até os 4 do outro time rusharem em você. Então não fique sozinho aí, fique ali por perto do resto aí dos seus companheiros de equipe pra vocês aí conseguirem ir eliminando os inimigos um por um. Se eu conseguir aqui eliminar mais um, eu tô sempre aqui ficando esperto, eu não vou passar muito tempo finalizando. Essa é outra dica, não fique muito tempo finalizando. Se você não sabe onde o outro inimigo tá, como eu não sabia, eu não finalizei, eu fui procurar o inimigo e vi que ele tava ali e conseguimos aí levar essa primeira rodada. A segunda rodada, se você tiver aí só dinheiro suficiente de comprar aí uma arma e um gelo, compre, beleza? Porque é melhor gastar todo o dinheiro do que ficar sem gelo. E agora eu já vi que a maioria das pessoas aqui do time tão vindo aqui pela direita, então não vou ficar sozinho lá na esquerda ou lá na base, já vou junto aqui. Então segue o ritmo aí que as pessoas tão fazendo, segue o ritmo e agora já chegamos aqui e tem um lá sozinho, ó, o número 4 tá lá sozinho. Mas parece que ele tá tentando acompanhar ali agora, então já vou subir aqui nessa casa pra tentar ter visão ali de algumas pessoas que tão ali em cima e sempre tenta pegar aí posições boas, pegar covers aí pra você conseguir eliminar seus inimigos fácil, ó. E eu já vim aqui tentar salvar essa pessoa, mas não deu tempo, eu consegui eliminar o inimigo ali, mas já tinha finalizado aí meu parceiro de equipe. E o número 4, ó, como não ruxaram nele, ele ficou vivo lá. Mas caso tivessem ruxado nele lá uns 2 ou 3, eles se complicariam um pouco, mas ainda bem que não ruxaram. E agora estamos aqui 2 contra 2 e já tem uma pessoa ali em cima, ele jogou uma granada ali. Já conseguiu derrubar aí o inimigo e agora é 2 contra 1. Agora tá mais favorável aqui pra gente, mas agora o inimigo acabou de derrubar ele, ó. E eu tô vendo ali a marcação ruxou, já parei de ajudar pra conseguir ali eliminar o inimigo. E conseguimos levar a segunda rodada, eu tô com muita moeda aqui. Se você tiver com muita moeda aí, compre aí um colete 3. Se você não tiver, compre aí muitos gelos, que isso vai ajudar muito pra próxima rodada. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder aí os novos vídeos com as novas estratégias que eu posto aqui no canal. E conseguir evoluir bastante. E agora na terceira rodada já viemos todos aqui pra essa parte aqui de cima. Tamo vendo aí se vemos algum inimigo, já tem inimigo ali pra frente. Hoje apareceu inimigo ali do lado também, então eu tô recuado aqui. E sempre, quase sempre tem inimigo ali pra trás. Então eu vou tentar ver aqui se tem mesmo, vou ver se eu acho pra conseguir eliminar algum inimigo. E na hora que eu ia subindo aqui, apareceu ali o inimigo, já voltei pra cá. Porque ele tá em vantagem ali, então não ruste quando você tiver aí em desvantagem de terreno. Já voltei pra cá pra ajudar o time. E eles já levaram ali 3 do outro time, tem 2 caídos e um já foi finalizado. E o outro tá aqui, o outro me deu muita rajada. Mas agora eu vou aqui puxar nele, consegui acertar ali 2 capas, largou um pouco. Mas consegui eliminar aqui esse inimigo. E assim garantimos aí a terceira rodada também, tá 3x0 aqui. Agora já peguei ali muito cogumelo. E também outra dica aí pra você conseguir aí subir muitas estrelas. É você botar aí personagem sponsor pro CS. O Skyler, ele ajuda bastante, beleza? Se você tiver ele aí, recomendo que você use pra você quebrar a parede de gel dos inimigos aí. E tá levando eles. Aquele também, o Maxi ajuda pra você poder ir lá e o kit mais rápido. E a capela aumenta aí a vida que o kit consegue curar de você. E comente aí a combinação de habilidades que você usa pro CS ranqueado e pra ranqueada normal. Eu vou ver todos os comentários e responder, beleza? Então, aqui já tem 2 ali do outro lado. Praticamente o outro time tá todo ali do outro lado. Já começaram a jogar a granada aqui. Joguei um gelo, já consegui defender. E agora eu vou rushar ali, ó. Vou jogar o Skyler pra quebrar esse gelo. Mas o inimigo tá lá atrás da parede. Eu já rushei aqui junto com a equipe. Dei capa ali, consegui levar um dos inimigos deles aí. E aconteceu uma trocação muito rápida aqui. Em alguns segundos. Aí já tem várias pessoas caídas. Já consegui levar aqui o outro. Grudou aí só capa. Conseguimos ganhar tranquilamente aí de 4x0. E ainda tem muita dica aí. Agora tem aí uma partida no mapa alpine. Que entrou nessa temporada aí no CS ranqueado. E já peguei aqui a G18. E agora eu vou tentar aí ver onde os inimigos estão, ó. Essa também é uma dica muito importante. Você tentar aí ver onde os inimigos estão. Não vai avançando muito sem saber onde os inimigos estão aí. Que eles podem aí te achar de surpresa. Então, ó. Já deitaram lá. Vou ajudar aqui a finalizar. E agora já estamos na vantagem. E já rushou um aqui, ó. Já dei um pulo ali pra trás. E parece que tá vazando. Viu que tem muita gente do nosso time por aqui, ó. E estamos fazendo ali basicamente uma linha no mapa. E agora falta apenas um. E eu já rushei aqui pra tentar levar. Consegui aqui acertar muito tiro. Acertei capa. Consegui levar ao último. Então, conseguimos ali nos posicionar bem. Ficamos aí nos covers. E os inimigos foram sendo levados aí um a um. E agora já comprei aqui uma MP5 e gelo. Então, sempre busque aí os melhores covers aí. De todos os mapas, beleza? Qualquer mapa que você for. Busque aí os covers que você fique aí mais na vantagem, ó. E já tô rushando aqui junto com a equipe. Já acertei capa ali. Grudei mais capa. Agora eu tô tentando finalizar. Joguei um Skyler. Onde aquele outro inimigo tá. E conseguiu deitar. Então, já levamos dois aqui. Mas salvaram um ali, ó. Então, vou aqui por trás. Pra tentar levar aqueles dois ali. Eles devem tá bem aqui. Rilando o kit. Consegui acertar capa em um. Grudei só capa ali no outro. Consegui levar os dois. Então, sempre também tente pegar os inimigos aí de surpresa. Pra você conseguir eliminar eles tranquilo. E é isso aí. Conseguimos levar a segunda rodada aí. Tranquilo. Terceira rodada. Já comprei aqui mais loot. Comprei gelos. Comprei o capacete. E sempre que der. Eu recomendo que você economize algumas moedas. Nessa rodada aqui. Eu economizei ali. Duzentas moedas. E isso ajuda muito. Caso o seu time aí. Perca aí. Alguma rodada. Aí você já vai ter ali. Algum dinheiro guardado. Pra não ficar com o loot. Tão ruim aí na próxima, ó. E os inimigos já tão todos ali. Vou tentar aqui ajudar o time. Já subi. Bastante capa ali. Já deitaram. Então agora é dois contra um aqui, ó. Os inimigos estavam rushando em peso. Mas tinha um ali do nosso time pelas costas. E tinha eu aqui do lado. E tinha os outros aqui na frente deles. E conseguimos fechar os inimigos. Conseguimos eliminar eles. E agora já tô com muito loot aqui. Já comprei aqui granada. Kit de reparo. Comprei Thompson aqui. Que eu gosto de jogar bastante com ela. E vamos lá. Pra última rodada. E comente aí. Em qual patente você está. Nessa nova temporada. Temporada 11 aí. Do CS. Ranqueado. E já tem um inimigo ali na frente. Dei capa nele. Ele acertou muito dano aqui em mim também. Botei um gelo. Pra relar um kit. Ele já jogou Skyler. Fique muito esperto aí. Com questão aí. Ao Skyler. Fique pensando aí. Que qualquer hora. Pode vir aí um Skyler destruindo o seu gelo. Já fique com o outro ali. Pronto. Pra você colocar. Se você tiver outro gelo. Então ó. Já tem outro inimigo ali. Tá 3 contra 3 aqui. E nesse momento. Eu vi que eu estava muito longe ali. Do meu time. Eu nem percebi. Então já voltei aqui. Pra ajudar eles ó. Já conseguimos aqui. Eliminar. Então a união faz a força aí. Fique aí junto da sua equipe. Pra vocês conseguirem levar mais fácil aí. Os inimigos. Que vai dar certo. Beleza. É só você aí. Usar as dicas certinhas. Que você consegue. Pegar mestre de boa aí. No CS. Ranqueado. E falta apenas um. Que tá ali na frente. Então já tenho duas granadas aqui. E eu vou aqui temporizar. Essa granada. Pra chegar no inimigo. Consegui ver com o pet. Que o inimigo tava rilando o kit ali. Consegui acertar um dano nele. Já rushei aqui. Pra finalizar. Ele deve tá com pouca vida aí. E acertei dois tiros. Consegui levar ele. Conseguimos levar aí. Essa partida também. De boa. Então você pode ver. Que essas dicas realmente funcionam. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero ajudar com as dicas. Deixe seu like se gostou do vídeo. E compartilhe aí com seus amigos que estão rumo ao mestre. E até o próximo vídeo. Fui.